Maria 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 A gente quer rir quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter janta sempre Quem traz o corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz a fé nessa mata possui a estranha mania de ter fé na vida La 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 La-la-la, la-la-la, la-la-la...